Olá! Seja muito bem-vindo, eu sou o Ney Roger, e este é o seu canal TV Mania. Então vamos para o vídeo de hoje. Um dos maiores sucessos da TV brasileira. Volta a ser reprisada, desta vez pela TV fechada no canal Viva. Estou falando de Alma Gêmea, novela escrita por Valsir Carrasco e exibida originalmente em 2005 pela TV Globo. Então vamos recordar todo o elenco da novela, que realmente vale muito a pena ver de novo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.